A carne, a natureza dela é tendenciosa à queda. O que confessou pecado e aceitou a Cristo foi o teu espírito. O mole que você dá pra carne, ela te leva pra queda, ela te tira da presença e te coloca pro lado de fora. Por isso, não tem que ficar batendo pato com carne. Não tem que ficar conversando com carne. Não tem que ficar trocando WhatsApp com carne. Não tem que ficar com mensagem paralela em Facebook com carne. A carne não respeita teu tempo de crente. A carne não respeita as línguas estranhas que você fala. Bala, 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 rau. A carne não respeita o teu tempo de evangelho. Se tu é pastor, bispo, profeta. O mole que você dá pra ela, ela te derruba e te leva pra longe de Deus. O que a Bíblia me recomenda fazer com a carne é matar ela. Ou eu mato a carne ou ela me mata. Ou eu venço a carne ou ela me vence. Ou eu domino a carne ou ela me domina. Ou eu influencia a carne ou ela me influencia. É por isso que eu gosto de José. Por quê? Porque eu digo que José era alguém que conhecia a sua natureza. Ele tá diante da mulher de Potifar. Ele pode cair com ela. Ela tá cantando ele pelos bastidores. Ninguém na terra tá vendo o que tá acontecendo. Ela tá seduzindo ele. Ele pode cair com ela. Ninguém na terra tá vendo. Mas lá do céu tem alguém que estava observando o comportamento dele. Ele pode cair com ela. Mas ele foge. Porque ele reconhece a natureza dele. Ele sabe que se ele ficar, ele cai. E você sabe que é nessa hora que a gente revela o nosso caráter? Porque caráter não revela na frente. Caráter revela por... Ele tá diante da mulher de Potifar. Ele pode cair com ela. Mas ele reconhece a natureza dele. Eu sou fraco. Se eu ficar, eu vou cair. Então ele foge. Qual é o problema dessa geração? É que tá batendo papo com a mulher de Potifar. Tá conversando com a mulher de Potifar. Tá trocando mensagem com Dalila. Tá deitando a cabeça no colo de Dalila. E cai. Por quê? Porque acha que nunca vai cair. Acha que consegue suportar. Por isso eu prefiro ser fraco. E fugir daquilo que eu sei que sou fraco. Do que me achar forte. E cair diante do laço que o diabo preparou pra mim. E uns braços que eu sei que tem pessoas de TV. E hoje nós ficamos rímitei com a mulher deu. E nós fomos... E todos nós fomos rímites. E todos nós fomos rímites. E osćっぱe consideredênque Minute. Obrigado.